Música Olá, eu sou Daniele Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui no estande da Secretaria de Cultura, Caminhos Criativos, trazendo a expressão e a apresentação do artesanato fluminense para esse espaço de exposição. Estamos aqui também com a nossa Escola da Cultura, promovendo uma relação de relacionamento com o artesanato. E aqui estamos fazendo o atendimento dos artesãos, das artesãs, dos criativos do Estado do Rio de Janeiro, permitindo que as pessoas possam ter de fato um encontro com a instituição, que é a Secretaria de Cultura, mas também um encontro com a arte. Olá pessoal, eu sou Renata Vieira e estou aqui na maior festa do artesanato do Rio de Janeiro, na Rio Arte. Tem aula de crochê, tricô, amigurumi. Se você não faz ainda nenhuma técnica dessa, vem pra cá porque essa feira é pra você também. Sou artesã no Brasil inteiro, tem a carteirinha e isso ajuda muito em vários incentivos. Dá desconto na caçula quando você faz compras com a carteirinha do artesão. Então tem muita coisa pra você estudar, pra aperfeiçoar e pra você aprender. É um evento que está tendo muitas palestras, muito incentivo a você que de repente está em casa, querendo empreender, uma renda extra, ou então quem sabe, como no meu caso, virar a renda principal, vem pra cá. Vem pra cá que aqui tudo acontece e as oportunidades estão aí. Gente, vocês que estão aí em casa, venham pra Rio Artes Manuais. Tem cursos, tem coisas maravilhosas. Amanhã, sexta, tem sábado, tem domingo, começa 10 horas da manhã e só acaba às 8 horas da noite. Dá pra vocês fazerem macramê, pintura, artesanato em geral, até o crochê. Estamos com empresas maravilhosas, Acrilex, Círculo. Vem junto, vem pra cá que vocês vão amar. É que as artesanias sigam ponderando-se no mundo inteiro, que nos extingam. Porque são aquelas que nos mantêm vivos, nossos orígenes, nossos ancestros, nossas raízes, para um desenvolvimento social, cultural e econômico. Ampliamos a nossa atuação, garantimos também um palco para os nossos artistas, porque entendemos que o estado do Rio de Janeiro é o estado mais criativo da nação, também servindo de exemplo e inspiração para outros movimentos mundiais no campo do artesanato. Vem a participar desta feira linda, da economia criativa. Estamos aqui de braços abertos, esperando por você. Cursos não vai faltar. Então vem pra cá. Cursos não vai faltar.